pela primeira vez o fã de fruto o ovo aqui mesmo com consumo 123W ainda não tinha entrada em flutuação no vídeo de fuga e ele chegou a baixar até menos de meio a peça colocou a geladeira ligada, a televisão ligada a geladeira agora está desativada em espera consumir 124K está ligado o TV de 50K meu telomod economia agora está ligado o teatro novo movem né senta TV responde bairro e isso que está o 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